Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Não, gritaram aqui. Pra ir, pra esse rumo ir do mato, moço. Nesse rumo ir gritaram. Me escuta, mas... Mais de 200 homens participam de uma caçada ao criminoso Lázaro Barbosa da Silva, de 33 anos, acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família em 9 de junho. A perseguição com cães varejadores, helicópteros e drones ocorre entre Goiás e Brasília. A polícia diz que o criminoso, apontado como psicopata, é caçador e consegue até dormir sobre árvores. Nestas imagens, vemos Lázaro Barbosa Souza no celeiro de uma fazenda em Cocalzinho, em Goiás. O fazendeiro e o caseiro o encontraram dormindo nesta manhã de terça-feira, 15 de junho. Ele pediu comida, mas fugiu ao desconfiar que seria delatado. Participam da caçada PMs do Distrito Federal e agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Lázaro havia sido preso em 8 de março de 2018 em Goiás, acusado por roubo, estupro e porte ilegal de arma e por uma condenação por homicídio na Bahia. Em 23 de julho do mesmo ano, ele escapou da prisão. A série mais recente de crimes começou a chamar atenção em 26 de abril deste ano. Ele foi acusado de invadir uma casa no Sol Nascente, no Distrito Federal. Ali, teria trancado pai e filho no quarto e estuprado a mulher no matagal. Em 17 de maio, uma outra família foi feita de refém na mesma região. Ele obrigou que todos ficassem sem roupas e prendeu os homens no quarto. Em seguida, determinou que as mulheres servissem um jantar. Lázaro foi acusado de outro ataque em 9 de junho. Ele teria invadido uma chacra no Incra 9, em Ceilândia, matando um homem e seus dois filhos. A mulher foi sequestrada e o corpo encontrado dias depois. No dia seguinte, ele invadiu outra propriedade e obrigou a dona da casa e o caseiro a fumar maconha. Três dias depois, em 12 de junho, Lázaro foi visto em Cocalzinho de Goiás. Ali, é acusado de balear três homens, invadir chácaras e atear fogo numa casa durante a fuga. No domingo, 13 de junho, ele teria furtado um carro e o abandonado na BR-070. Esta região é onde se concentram as buscas. O caso lembra a caçada empreendida pela polícia fluminense para capturar, em 1995, os irmãos Necrófilos, na região serrana, no Rio de Janeiro. A dupla era acusada de uma série de roubos e mortes que aterrorizou a área rural da Nova Friburgo. A caçada acabou após meses de perseguição, com a morte de um dos irmãos e prisão do outro. Estão aqui em casa, estão aqui em casa. Estão aqui, está 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 aqui. Não, gritaram aqui. Para ir, para esse rumo ir do mato, moço. Esse rumo ir do mato, moço. Não, gritaram aqui. Amém. 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 Obrigado.